E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de A Estatua e Defense no canal, é gente, A Estatua e Defense E como vocês sabem, houve a grande atualização, sim gente, a atualização aqui do Star Pass ontem Mas hoje eu quero estar trazendo um vídeo muito especial para vocês que querem pegar aí o Eren 7 estrelas Que são uns personagens muito apelão mesmo, tipo quebrou o jogo gente, são muito dano E também a Irm, é assim né gente, a Irm, e todos os códigos aqui no canal Então as melhores dicas para você conseguir farmar rapidamente até o TIE 105 ou 150, 200 que vocês quiserem Com essas melhores dicas aí, essas novas dicas né, porque tem muitas coisas que vocês tem que aprender Gente, primeira coisa que vocês tem que fazer para ganhar de primeira mão Aqui no Star Pass, ó, não tem essas missões do ladinho, aparece 3, só que o meu não caso, só aparece 2 porque eu tenho que fazer essa missão No caso aqui, todo dia eles atualizam, você faz essas missões, todo dia 9 horas da noite eles vão utilizar Essas missões te dá muita, vamos dizer que dá 1, 2, 3 level basicamente Vocês fazendo as missões diárias do passe estelar Então a primeira dica de você conseguir, aí conseguir level rápido é fazendo isso A segunda dica é simplesmente muito fácil É simplesmente muito fácil, por que gente? Porque assim, ó, tem o modo Evolution, que é no caso vocês fazerem o modo Aventura É fácil, por que? Porque vocês tem que fazer simplesmente a evolução dos personagens Se o personagem tiver 5 estrelas, você pode fazer 5 estrelas Mas você diz, ah Max, mas eu não tenho ajuda de ninguém Primeiramente, se você não tem ajuda de ninguém Se você praticamente não tem ajuda de ninguém Você vai no grupo do Discord deles O grupo do Discord do Austatua e Defense Ali tem Unite Rages e Evolution Rages Aí ele diz qual é o modo que você queira fazer aí Vocês fazendo muitas Rages aí E conseguindo, além de evoluir seu personagem Você vai conseguir level muito rápido no Starpeze, né gente? Porque você vai fazer muito Então entrar no grupo do Discord deles Porque vai ter muito gringo lá Vai ter muita gente te ajudando E aí te ajudando, você vai conseguir aí Também, depois disso Vocês podem fazer as missões diárias O como assim, Max, Druma? Missões diárias Missões diárias são essas aqui, ó Vamos clicar em Daily Task, né? No caso aqui, ó Daily Text, invocar 10x Terminar 3 missões Aumentar o XP na unidade Derrota 100 no modo infinito Então, você já vai ganhar o Task de dano Então, as missões diárias são esses Você fala aqui Conseguir essas coisas Porque chegar o level 325 The Third Werser Tá vendo? The Fighting The Fat Horizon Você vai conseguir uma montaria Cause que antes atender Aí pronto Essas coisas que você vai fazer com Store Mode, Infinite Mode Aí vai fazer também Todos os tipos de modo A quarta dica que eu dou pra vocês Simplesmente é jogar Porque esse modo é ruim Porque muita gente diz, ah Max, mas Como assim jogar? Porque você tem que estar jogando direto Ou deixando no modo AFK, agora você tem que deixar No modo desligado, gente Eu vou deixar um vídeo aqui do meu amiguinho Juan Ele explica direitinho usando O GS AutoClick, você vai deixar A noite toda Farmando aí, beleza? Você só precisa deixar No AFK, você vai no primeiro mundo Chega no primeiro mundo ou no segundo Vai no Infinite Mode Mode Extreme, lá ensina direitinho O vídeo vai estar fixado nos comentários Aí, beleza? O vídeo Aí de você, eu acho que é o melhor método Mas aí muita gente não tem tempo Muita gente não pode deixar, sei lá Farmando a noite toda, é porque Ali é pra PC, né? Muita gente não pode deixar o PC ligado Então, por isso que eu tô dizendo Que é pra pouca gente, entendeu? Então, essas são dicas Muito especial pra vocês que queiram É, ó Ó, o personagem que eu peguei, gente Ó, eu peguei aqui O boneco World 2 Vamos aqui, abrir a caixa de Natal 2 Eu peguei aqui O personagem 6 estrelas É, gerente do coelho Gerente do coelho Nossa senhora Eu peguei aqui Presente Não, gente de saída Isso aqui é caixa de Natal 6 Vamos abrir mais um Vamos aqui agora Ó, peguei mais um personagem Assassino De feiticeiro Reinaldo Esses personagens, gente Vocês podem estar comentando aí Pra me saber Quais os melhores personagens Porque, é Ó, assassino De feiticeiro Reanimado De novo Será que é o mesmo? Então, só vou doar É, é o mesmo É, inventário Vamos clicar Em recente Vamos ver aqui, ó Recente Aplicar É, gente, ó Só que são todos pra trade Se você quiser algum desses personagens Eu vou estar abrindo aqui Ó, tá vendo a Amy aqui, ó Vou fazer uma showcase hoje E fazer a showcase do Eren Beleza? Então, esses personagens Dão bastante dano São danos surreal Ó, galerinha E esses personagens Eu posso estar doando Pra vocês também, beleza? Então, vamos colocar os códigos Depois eu vou estar abrindo mais Aqui das caixas de Natal Beleza, ó Vocês podem estar comprando lá Tá vendo? Você pode, deixa eu ver Se essa aqui eu posso usar Não é pra presente também É, deixa eu ver Vamos abrir todos, né? Porque aqui é só pra usar Então, vamos abrir todos Pronto Ó, consegui diferente ali Parece É, assassino de feiticeiro Ok Ok Vamos abrindo aqui Assassino de feiticeiro É tudo igual Caixa de Natal Presente Eu posso estar doando pra vocês Opa Chef CO de feriado Eita Eles botam Umas coisas Que não tem nada a ver Ó, isso aqui é bom X-Miterium X-Rena Esse aqui Caixa de Natal Verde É o melhorzinho É o Akasa Cinco estrelas Tudo pra trade Então vai ser bom, hein? A gente pode estar Dando trade aí Então já vai comentando Já vamos escrevendo no canal Vamos colocar os códigos aqui pra vocês Vamos colocar o código pra vocês Insira o código aí Tornament Estar Estar Tornament Estar Do jeito que tá na tela do seu celular Do seu computador Do seu tablet Do seu notebook Aí Beleza? Então Tornament Start Tornament Start Colocou esse código Já ganhou Já ganhou 150 Ele dá 200 E 5 mil gemas Só que eles precisam De leve requerimento 40 e vai sucessivamente Se você quiser ajuda Aí pra Dex Essas coisas Tem muito vídeo Me explicando pra vocês Esses personagens aqui Que eu ganhei Das caixas de natal Sempre Aparece personagem Aqui no sumo Que eu vou aqui No segundo mundo Porque aqui Como eu não preciso Ir aqui no mundo É preciso aqui Porque eu tenho que fazer O leve requerimento Leve 75 Aí você demarca Pra fazer Aqui o requerimento Leve 75 Pra ganhar XP É simples Você clica em invocar Que tá do lado E pronto Aí você clica em invocar Quer dizer aqui No presente Como aqui é Caixa de natal presente Como aqui é Caixa de natal presente Como aqui é Caixa de natal presente Aqui é pra mim Tá doando pra galerinha Tipo Se vocês quiserem Comenta aí nos comentários Vai no meu discord Instagram E aí Eu vou estar doando Personagens pra vocês Beleza Se vocês quiserem Mais ajuda Se vocês quiserem Comprar mais presentes Aí vocês podem Comprar Vocês podem Transplotar Pro mundo da FK Cancelar Ok Que mundo da FK Sai fora Fio Bugou Mas aí vocês vão Conseguir muitas coisas Top É tipo como eu falei Vou fazer a showcase Assim que eu colocar A 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 Ela é uma Personagem Muito nova Do Star Pes Então Fiquem ligados Querem personagens De trade Olha o tanto de personagens De trade Que eu tenho aqui Gente ó 3w Pode evoluir Premudáveis É O nome Mudável Olha o tanto Gente Olha o tanto De personagem Aqui Porque eu posso Estar doando Para vocês Beleza Então é isso Como eu estou Bugado Aqui Vamos Pro modo da FK Que é melhor Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E Valeu Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri